olá meus amigos e minhas amigas chegou a hora aqui de fazer o vão da porta aqui ó aqui é a tábua tá na altura da porta lembrando que a porta tem que eu tenho que deixar um vão com dois e dezessete para o piso acabado porque é dois e dez da porta mais uns quatro centímetros do batente um de folga certo vai para cinco centímetros e dois centímetros para você ter espaço para trabalhar com a porta depois para encher de massa e ver um reboco é mais ou menos é dois e dezessete altura do piso acabado aqui como já tá com o piso deixei com dois e sete repara ali ó ali na frente ó que eu já fiz toda marcação vou mostrar para vocês como é que eu fiz porque ali eu vou ter que quebrar para mim achar os blocos em cima posteriormente a viga para mim travar essa parede ok aqui nota que tem a tábua aqui tem a linha essa linha eu amarrei um prego aqui ó lá na aqui na ponta aqui ó mas tá para você ali ó tá ali o prego na linha ali eu vou esticar essa linha paralelo gente com essa parede para ficar alinhada lá na ponta siga siga aí as minhas instruções que vocês vão conseguir fazer direitinho então essa tábua ela aqui já tá posta eu coloquei aqui um dia antes quando eu fui fazer essa parede eu já regulei ela no plumo fiz a parede com ela no local para ficar prontinha para hoje não ter trabalho algum aqui eu ganhei três 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 num só quer dizer eu montei a forma coloquei no plumo que eu já ia ter que pôr mesmo depois depois eu fiz a parede entendeu com ela já seguir o aparelho por ela que já tava no plumo depois eu peguei e como é que disse e agora vou vou montar a tabu em cima e depois vou encher a coluna e quer dizer um monte de serviço que eu ia fazer já fiz antes porque eu não ia ter que ter esse apoio aqui mesmo eu ia ter que montar do mesmo jeito então eu montei já ganhei tempo a obra é assim gente o diferente não quer dizer que tá errado tem que nós temos que analisar para ver se o diferente vai abençoar para nossas vidas ou não então aqui agora o que é que acontece eu vou mostrar aqui ó então vou esticar a linha aqui do jeitinho aqui ó para ficar retinha lá para aquele lugar lá tá tá bom vou mostrar para vocês como é que é rapidinho aqui ó vamos vamos lá a bateria está um pouco fraca eu vou subir aqui aqui o andame está seguro entendeu vou mostrar para vocês como é que eu fiz gente aqui ó tô subindo aqui o andame está seguro duas tábuas uma em cima da outra para não quebrar certo olha olha só aqui é muito fácil só subir aqui eu estou aqui sem luva mas a duva está aqui minha gente ó porque eu vou esticar a linha fica ruim então aqui ó eu expliquei a minha gente com o bloco aqui ó deu certinho aqui ó nessa linha aqui já marquei aqui eu peguei o nível e coloquei aqui ó porque tem três risco esse risco aqui é onde eu vou quebrar espaço três centímetros porque esse como eu vou quebrar aqui esse aqui vai sumir né então o que que acontece eu já coloquei aqui ó uma cantoneira aqui ó certinho nesse risco aqui ó coloquei por aqui ó entendeu coloquei aqui o nível entendeu aqui o nível tá certinho de cima e baixo e já risquei aqui viu aí ó ó já risquei aqui ó certinho para que após eu quebrar aqui eu vou pegar e vou pegar aqui com nível de aço porque já vou seguir o bloco com ela ok então gente o jeito de eu trabalhar é um jeito legal se vocês estão gostando aí gente aproveita deixa o seu like o seu comentário se inscreve no canal se calça se inscrever gente ativa o sininho para ajudar nós tá bom um forte abraço ficamos por aqui com essa dica espero que tenham entendido deixei dois dezessete aqui aqui é onde vai o bloco certo e aqui eu fiz esse risco porque eu vou quebrar daqui para cá certo e aqui esse risco aqui é para pegar cantoneiro depois eu vou pegar a tábua nessa posição aqui ó vou pegar uma tábua aqui aqui assim ó e aonde vai o bloco aqui ó o fechamento depois de tudo prontinho eu mostro para vocês agora eu vou quebrar não vou mostrar quebrando para não ficar para não fazer vídeo demais então eu vou pegar uma tábua aqui que os blocos vão aqui em cima aqui vai uma porta ok um forte abraço aí espero que esteja gostando do canal aí certo não esquece do seu like fui tchau tchau um abraço gente